Vamos lá, então. Boa noite de novo. Tem que dar boa noite, né? Eu mesmo a professora, mas eu tô na pele, então tem que dar boa noite. Vamos começar a brincadeira hoje com direitos humanos, gente? Deixa eu só puxar a câmera aqui que vai ficar mais fácil pra vocês verem em joelha. Eita. Matéria errada. Mal. Aqui. Hoje, gente, vocês são turma de polícia, né? E toda turma de polícia, quando falamos de direitos humanos, dá choque. Não são vocês, são todas, tá? Então a gente vai começar a brincadeira hoje. Por quê? Existe um tema no edital de vocês que trata... que trata exatamente dessa questão. polícia e direitos humanos, tá? É... E quando eu falo pra vocês de direitos humanos, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Tô preparada pra ouvir, tá, gente? Fiquei à vontade. Hein, gente? Hein, pessoal? Quando eu falo de direitos humanos... Direitos e deveres? Direitos e deveres, tá? E quando eu falo de direitos humanos versus polícia? Defender vagabundo. Já começou a falar no polícia. Defender vagabundo. Que isso? Ai, que inscrito. Mais alguém aí? Mais alguém, gente? Então vamos lá. Não é sim, tá? Não é pra defender vagabundo, não. Na verdade, gente, o direito humano, ele tá aí pra proteger direitos, tá? Entre outras coisas. E esse proteger direito também passa a proteger o direito do policial. Pode até não parecer. Na prática. Mas está. Então, a gente precisa ter um pouco cuidado com isso. E não existe polícia versus direitos humanos. Não tem essa possibilidade. Não é um contra o outro. E em tese, os dois caminham juntos. Tranquilo? Então agora a gente vai entrar no slide. Nesse primeiro momento aí. Tenho fé que até o final de todas as nossas aulas vocês vão acabar com esse mito aí que direitos humanos é pra defender vagabundo e não é pra defender direitos. E a gente vai... Eu vou tentar tirar isso da cabeça de vocês, né? Vocês sabem que eu sou... Que eu sou direitos humanos. Não que eu seja direitos humanos. Mas eu confio muito nos direitos humanos, né? Eu acredito muito. Então, porque eu sou presidente na Comissão de Direitos Humanos com a ABN Lófilo. Mas eu confio nos direitos humanos, né? Até porque eu sou professora de direito constitucional, professora de direitos humanos, então não tem como não acreditar. Mas vamos lá. Há um paradigma que os militantes que atuam em prol dos direitos humanos, eu vinha, atuam para reprimir o uso da força policial e procurando maléficos em sua atividade policial e protegendo os delinquentes. Aí, Gabriel, defender vagabundo, como você falou, direitos dos humanos. Muita gente, até na área jurídica, a gente escuta isso, né? que não é direitos humanos, é direitos dos manos. E não é isso, tá? Como eu coloquei aqui no slide, cabe ressaltar que, em tese, o desconhecimento de boa parte da polícia do que se trata os direitos humanos ocasiona, né? Vem por ocasião, em que tais direitos provocam revolta dos membros de segurança pública. E a ideia de que os militantes dos direitos humanos atentam contra a força policial. Gente, vocês são polícias, já estão, tá? Só falta assinar aí a aposta. Já estão aprovados, tenho certeza disso. Mas vocês encontram esse cidadão aí que estufrou e engravidou a sobrinha de 10 anos. O que vocês vão fazer? Sei que não posso falar... Fala na verdade que... Melhor nem comentar. Não, falem a verdade. Na verdade? Na verdade. Fala na verdade. Não, fala a verdade. Você é o policial, tá lá com a parda e foi lá pra prender esse cidadão. O que você vai fazer? Ah, professor, se eu tiver o mandato, não tem como fazer nada, mas... Opa! Aí tu tá pegando pesado. O que você tiver com o mandato? Vou levar o cara morto. O cara voltou morto. Caiu da escada. Tomou a arma que se regou. Aí caiu da escada, tua arma escorregou, mas não é isso? Eu acho que vocês no futuro vão precisar me ligar. Acho que vocês vão precisar dos meus serviços de advogada criminalista. Gente, Andressa, você ia falar. Fala aí o que você ia falar. Eu falei que sei que não pode, mas eu matava. Não pode, mas mataria. Meu Deus, Andressa, você tem essa vozinha aí, que me enganou, hein? Eu não amo. A Carol falou que não vai nem comentar. E você, Guilherme? Eu não matava não, professor. Só castrava ele só. Ah, não mataria castrava. Ok. É isso aí, né? Normal. Só castrava ele um pouco. Um pouco não, castrava de ver. O que acontece, gente? Não pode. É aí, para esses policiais, sabe, Gabriel, Andressa, Guilherme, Carol? Guilherme falou que tropeçou, caiu da escada e quebrou o pescoço. Nossa! Meu Deus, vocês estão assim bem criativos. Mas é para essas situações que os direitos humanos estão aí. Os direitos humanos, ele não está para reprimir a força policial, mas ele está para reprimir um excesso de força. Realmente, quantas pessoas nos causa uma repulsa enorme, né? Imaginar que uma pessoa, um homem, pode fazer isso como uma criança. Só que a gente precisa separar as coisas. Não é a nossa vontade. E o Estado delegou a vocês, vai delegar a vocês, o poder de intervir, mas de intervir de acordo com a lei. Eu sei que causa revolta, eu sou criminalista e tem coisas também que causam revolta, a gente precisa, igual eu já ouvi falar, que advogado criminalista é bandido. E eu não sou bandido, a gente fala de ter certeza, mas eu não sou. Eu garanto. Eu tenho até a carteirinha de boa pessoa. Não tenho essa carteira, não, mas poderia ter. De boa, essa maritana. Mas não tenho. Então, a gente precisa desmembrar. Não é porque, vou dar um exemplo, não é porque eu defenda o homicídio, uma pessoa que cometeu um crime de homicídio, que eu concorde com o homicídio. É a mesma coisa. Não é porque vocês, quanto policiais, foi lá apreendeu um estuprador, que vocês concordam com o estupro, vocês estão cumprindo a lei. Deu para entender a diferença? que direitos humanos não é direito dos manos? Que direitos humanos é para todo mundo? Deu para entender aí, gente? Eu sei que com o microfone desligado vocês estão xingando a minha tinta de geração. É normal, estou acostumada, beleza, tá? Super tranquilo. Mas a gente precisa ter isso na mente. Além de tudo que a gente gostaria de fazer, a gente pode fazer. Eu, por exemplo, eu penso em matar todo dia alguém, mas eu não faço. só está na cabeça, beleza? Vamos entrar aqui mais um pedacinho. Lá em 1984, gente, ocorreu o fim da ditadura militar. Isso aí é histórico e todo mundo sabe. Então, em relação a esse contexto histórico no Brasil, o que aconteceu? Um abismo, tá, gente? Entre os direitos humanos e a atividade policial que relatam constantemente relatos de violência na atividade policial e a imagem de ruins profissionais e sempre generalizando todo o povo policial, que não é verdade, tá? Em todo o ramo, em toda, em toda categoria, tem bons profissionais e ruins profissionais. E na polícia é a mesma coisa. Mas a gente precisa, né, eu botei aí, temos que reconstruir esse paradigma de antogonismo. O que é isso, gente? Porque a polícia e os direitos humanos devem se aproximar, não tem porquê um andar lado a lado, não tem, não exerce os políticos e os direitos humanos. E assim, né, atuarem juntos, sempre em benefício da sociedade e do cidadão de bem, tá? O ideal é que os direitos humanos e a polícia, sim, andem juntos, andem de mãozinhas dadas. Só que às vezes o policial, ele não consegue ter essa linha aí, ele ultrapassa essa linha, até por conta da pressão, por conta de ver a violência todos os dias ali próximo ao seu nariz, ele acaba ultrapassando. Só que o policial, independente do PM, Polícia Civil, Polícia Rodográfica Federal, ele não é a lei, ele exerce em prol da lei. Então, se a gente tem uma lei, é para ser cumprida, concordando ou não, tá, gente? Por isso que, em todas as provas que têm direitos humanos, tem esse tema, Polícia e Direitos Humanos. Deixa eu falar um pouquinho para vocês da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a nossa Constituição Federal de 88, tá? A nossa Constituição Federal de 88, ela traz lá no artigo 5º, que a gente já começou a falar dele, ela não traz dimensão nenhuma a diferença de cor, raça, sexo e idade, que é o que a gente fala lá no artigo 5º, está lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, tá? Nesse caso, todas as pessoas são iguais mediante a direitos e deveres, e proíbe, de qualquer forma, qualquer distinção em uma sociedade democrática de direita. Quero bater um papo agora com vocês, meus policiais. Galera, vocês acham correto, tá? Correto. Vocês, cidadãos, trabalho escravo, trabalhar de forma escrava, como ainda acontece, infelizmente, no nosso interior do Brasil? Vocês são a favor do trabalho escravo? Não, né? Poxa. Por que que o preso tem que ser trabalho escravo? É o que eu mais escuto nas minhas turmas de polícia. Tem que botar preso pra quebrar pedra, trabalhar de forma escrava, ter uma refeição só ao dia? Por que? Se a Constituição diz que todo... Uma refeição não, por que? Pode trabalhar, pode pintar a rua, pode botar ele pra fazer asfalto. Até porque... Não pode. Não pode. É o mínimo. Botar ele pra fazer alguma coisa pra sociedade, já que já fez tanto mal, né? Não custa nada de fazer um bem. Eu concordo... Eu concordo com essa... Com essa... Eu concordo com essa sua ideia. Eu concordo com essa sua ideia. Não tem problema nenhum em colocar os detentos para eles trabalharem. Mas em duas situações. Primeira, ele precisa querer esse trabalho. Ele não pode ser obrigado a trabalhar. E segundo, ele não pode ser um trabalho escravo. Eu sou a favor de oferecer os detentos. Já existe isso na lei, tá? Pra tantos dias trabalhados, uma diminuição de pena. Isso é um incentivo. Não tem pagamento financeiro, mas tem a diminuição de pena. É legal. Porém, gente, a gente precisa ter em mente isso. Botar pra trabalhar, oferecer o trabalho é uma coisa. agora obrigar ao trabalho não pode. Beleza? Dessa maneira que a senhora falou aí, professora, já é até viável, entendeu? Por exemplo, pô, dessa maneira que a senhora falou, fica até mais viável. Entendeu? Por exemplo, bota, capintar as ruas, capinar, essas coisas. Porque tem muita coisa que precisa. E agora, por exemplo, diminui não sei quanto tempo de pena, entendeu? É viável, tipo assim, isso já existe, tá, Gabriel? Hoje não vai dar mais tempo, mas eu acho que eu programei pra duas aulas à frente falar sobre essa questão com vocês. Existem situações pra cada três dias de trabalho você diminui um de pena. Tá, eu sou a favor de colocar os detentos, por exemplo, oferecer os detentos, por exemplo, é a construção de construir prédios escolares, hospitais, material de mobília, só a favor. O que eu sou contra é a obrigatoriedade desse trabalho e o trabalho escravo. Beleza? A gente tá começando a se entender, né? Isso daí, até eu sou contra, porque, tipo assim, desde o momento que obriga a gente a fazer alguma coisa, tá incentivando a gente a fazer mais merda. Porque, tipo assim, nós vamos ficar puto. Exatamente. Fica com mais raiva, né? Fica puto, já come aquela comida revoltada. Imagina ter que trabalhar na pedra. Tipo, quebrar pedra não vai ter nenhuma função pra sociedade. Ficar quebrando pedra igual maluco. Quebrando pedra igual maluco. Não, tá esperto. e assim, e eu vou além. Quando você coloca esse preso, por exemplo, esse detento, coloca na oferência ele o trabalho de pintura, como você falou, você tá criando um profissional. Quando ele sair do sistema carcerário, ele já tem uma profissão. Ele já tem uma habilidade. Sim. Então, é uma... Quando a pessoa sai da cadeia, o que fica mais difícil é arrumar emprego, né? Já é difícil arrumar sem ser taxado. E taxado com o... Não, é foda. Ninguém... É muito ruim aceitar, pô. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é que as penas de prisão, ela não é pra sacrificar ninguém. É para resocializar. Ela tira a pessoa do seio da sociedade porque cometeu uma inflação, cometeu um delito, feriu essa sociedade. Mas não adianta tirar e colocar num depósito de gente. Infelizmente, hoje, 90% do nosso sistema carcerário se tornou depósito de gente. E essas pessoas acabam saindo de lá pior do que entraram. Por quê? Vou falar pra vocês o porquê que essas pessoas entram pior do que... Saem pior do que entraram. Primeiro que estão lá aprisionadas. Ficam 24 horas por dia sem nada pra fazer. Porque em algumas situações não tem um projeto eficaz de trabalho, de estudo, nada disso. E hoje, infelizmente, o nosso sistema carcerário, 90% dele é uma escola do crime. Você tem lá presos que entraram detentos que estão cumprindo pena por furto em 5. Furto, eu sei que vocês não têm aula de direito penal, então eu vou dar uma pincelada pra vocês. O furto, gente, artigo 155 do Código Penal, ele fala o quê? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia. Simplificando pra vocês, é pegar algo de alguém sem uso de força, sem uso de arma, nada disso. Claro que a gente tem o furto qualificado, enfim, mas basicamente é isso. Então, às vezes, você tem um detento aí que está cumprindo uma pena pelo artigo 155 do Código Penal, ele vai ficar preso lá, junto, talvez, com o traficante, e quando ele sai, ele passa do crime de furto e bate o tráfico. Ele já tem um cargo dentro de uma comunidade, ele já sai de lá como um gerente, com o cara do radinho e assim sucessivamente. Por quê? O que o Estado deveria ter feito, não sei de que foi reabilitar. Claro, gente, que a gente tem aí um alto limite de reabilitação, mas por força de vontade daquele que foi preso, não por conta do empenho do Estado. Existem penitenciárias, essas, por exemplo, que passam na TV, que funcionam, que você tem aí um sistema de reabilitação, só que muitas vezes, vou dar um exemplo para vocês aqui, o nosso presídio de segurança máxima no Rio, é o Banro Rio. Para um preso, para um detento, conseguir trabalhar na cozinha para tentar diminuir aí essa pena, não vou dizer nem na cozinha, mas no posto médico, tá? Ele entra numa fila com pelo menos três anos de espera. Reabilitou quem nesse período, gente? Ninguém. É uma realidade. Tem exerceções? Tem. Tem os conchavos? Tem. Tem aquele que a família pode pagar? Tem. Tem isso tudo. Mas o que o Estado deveria fazer, não faz. E eu costumo dizer em todas as minhas aulas, né, de direitos humanos, que, por exemplo, algumas penitenciárias, os presos só estão lá porque querem. Porque as celas estão super lotadas, você tem um agente penitenciário para tomar conta dessa galera toda, dependendo do período, se for de urna, não for, enfim. Então, é uma caixinha de pólvora. Se alguém instar o pósforo, vai incendiar de verdade. Então, a gente precisa muito rever. Porque às vezes a gente fala assim, ah, tem que prender. Mas quando você fala tem que prender, o que está por trás disso do tem que prender? Você quer que prenda só para tirar dos seus olhos? Não adianta. A mesma coisa, você vai ver a casa e colocar o lixo para baixo do tapete. Um determinado momento, isso vai sair. É um fato. então, a gente precisa ter cuidado. Não é ter que prender, mas vai prender em quais condições, tá? O que vai proporcionar? Eu não estou falando, gente, que tem que botar o detento lá e dar vida de rei para ele, não. Mas dar uma vida digna e uma oportunidade de reabilitação. É a minha opinião, tá? Eu sei que vocês são polícias e vocês ficam nervosos, né, com os militantes dos direitos humanos falando, mas vamos andar. Os indivíduos, gente, espera da polícia o que é uma instituição justa e segura e incorrupta, pois a polícia não deve deixar fluir ilegitimidade na execução de suas responsabilidades e tarefas para a prevenção do crime e é importante que o agente policial conheça a sociedade e o meio que está atuando e ferido, pois por meio de políticas públicas como teatro nas escolas, incentivos às portas nas comunidades carentes e violenta. O que é isso, gente? Vocês lembram das UPPs, né? Eu sei que alguns de vocês não são aqui do Rio, né? Mas no Rio ainda existe alguns. Foi muito legal o projeto, mas não adianta você entrar mais uma vez com força policial, com carro blindado, com fuzil aparecendo na porta. as comunidades já vivem essa realidade. Você precisa oferecer outra coisa. E por que que as UPPs é um projeto falido? Além da corrupção, porque o Estado só entrou com força, não entrou com mais nada. Tranquilo? O que vocês acham das UPPs? o que eu acho? É. Na maioria das favelas, professora, 80%, 90% não funcionou porra nenhuma. Exatamente. Não funciona. Mas você acha que é a culpa do policial? puxar os dados de assalto aqui embaixo, assalto para baixada, aumentou bastante, pô. Os dados desde quando botaram o UPP. Aumentou, claro. Assim, eu não quero falar ainda dessa questão, né? Porque a gente não fez aí uma política pública eficiente. Mas vocês acham que as UPPs não funcionou por conta dos policiais, gente? Tão bem. Eu não concordo. Eu acho que não foi culpa dos policiais, não. Da mesma forma que eu acho que não foi culpa da comunidade, foi culpa do Estado, tá? Os policiais que estavam ali, infelizmente, os policiais que foram para as UPPs foram os policiais menos preparados, recém-formados, que nunca tinham, a maioria, tá, gente? Nunca tinham vivenciado uma realidade de uma comunidade violenta. E comunidade violenta, gente, eu não estou falando de boca de fumo que talvez tenha na esquina da casa de alguém aqui, não, tá? Não estou falando isso, não. Eu estou falando de, gente, eu fiz alguma coisa aqui? Está aparecendo aí para vocês? Está, sim. Ah, tá, tranquilo, então. Estou falando de comunidades como Chapadão, complexos alemão, comunidades violentas e os policiais, infelizmente, eles não tinham, tanto que nós tivemos um alto índice de morte de policiais de UPPs, tá? Então, assim, a culpa da UPP não ter funcionado, na minha opinião, foram três. Corrupção política, segundo, despreparo desses policiais e falta de eficiência do Estado, minha opinião, tá? Não adianta você entrar com fuzil e carro blindado. Você precisa entrar com mobilidade, você precisa entrar com estrutura, você precisa mostrar o outro lado. Porque fuzil, a criança de comunidade já vê todo dia, pra ela é normal. Pra gente, não. Mas pra ela é normal. Gente do céu, não estou conseguindo achar aqui o meu slide. Ah, meu Deus, eu fiz alguma coisa aqui, tá aí. Ah, voltou. Está aparecendo ainda pra vocês? Tá. Vamos lá. agora chegou no ponto que a gente está batendo aí nessa tecla. A polícia e os direitos humanos devem almejar a proteção e respeito aos indivíduos e o Estado democrático de direito. Pois a polícia visa a garantia dos direitos constitucionais de maneira genérica na ordem social para que assim sejam gozados onde o policial militar na corporação deve possuir o quê? idoneidade moral e social ao desempenhar suas funções, seja ela em caráter extensivo ou preventivo, tá, gente? Já que as políticas governamentais buscam as mudanças no policiamento no Brasil inteiro, sempre em prol do cidadão e comunidade, com o intuito de qualificação do policial em direitos humanos no curso de formação na academia de polícia para se gerar aplicabilidade nas ações policiais. Vamos combinar uma coisa que a gente sabe que uma abordagem infelizmente, tá, como eu falo, em toda corporação, em toda categoria, em todo ramo profissional, nós somos bons e maus, tá, na advocacia, no magistério, na área da saúde, na área de segurança, não é diferente. Só que vocês acham, tá, acham, vocês, que era uma resposta, se a mesma abordagem feita aos pés do complexo do Chapadão é a mesma abordagem feita por policial, é a mesma abordagem feita na orla de Copacabana? Só se tu tiver a cara de ganso. Oi? Só se tu tiver a cara de ganso. Exatamente. Então, assim, é isso que não pode ser. É isso que os direitos humanos brigam. Não é contra a polícia. Em momento algum, os direitos humanos não brigam contra a polícia. Pelo contrário, direitos humanos preza pela polícia. Só que a gente precisa, né, ter uma linha aí, limitar essa situação que não pode ser ultrapassada por ninguém. Tá? É... Quero mostrar esse quadro aqui pra vocês antes de ir pro slide seguinte. Você pode diminuir aqui. Gente, direitos humanos e polícia, tá? A atividade policial. A gente tem o que eu preciso que vocês têm em mente quando vocês forem fazer a prova. Bota o nome do crush aí, bota o escudo do meu mengão, mesmo que você não for pulamenguinte, que você fica com raiva, né? E vai lembrar. Atividade policial. A diferença do uso da violência para o uso da força. De hoje, se cair em prova, é o que mais cai. Tá? Vou começar com o uso da violência. Atividade policial com o uso da violência. Impulso arbitrário, ilegal, ilegítimo e amador. Isso é o uso da violência na atividade policial. Uso da força. Ato discricionário, ato legal, ato legítimo, profissional. Vamos lá. Josi, durante a atividade policial, pode ter o uso da força? Pode, desde que esteja dentro desse quadro aqui. Josi, durante uma abordagem policial ou uma incursão policial, pode ter o uso da violência? Não pode ter o uso da violência. Porque quando esse policial ele age com o uso da violência, ele está agindo de impulso arbitrário, tá? Ele decidiu fazer e fez, tá? Ele bateu, ele deu coronhada, ele implantou drogas no bolso, dentro do carro. Ele age de forma ilegal, contra a lei, tá? Ele é ilegítimo pra esse tipo de atitude. Ele acaba sendo um amador. Não, mas o policial usou, ele fez o uso da força. Pode, pode. Por quê, gente? O uso da força é um ato discricionário. O que é isso, um ato discricionário? É um ato que está amparado na lei, tá? Tem que ser, ele precisa agir de acordo com a lei, porém ele tem uma discricionariedade para agir, tá? Ele tem uma faculdade, ele tem uma mobilidade. Vou dar um exemplo. Primeira situação, o policial fala para, para, o agente não para. O policial, ele precisa, quando ele age com o uso da força, no primeiro momento, ele vai dar um tiro para cima. Quando ele utiliza do uso da violência, ele vai dar um tiro em cima. Estão percebendo a diferença, né? Outra, quando ele age com o uso da força, e esse agente, ele abriu fuga, ele vai dar, ele vai disparar, ele já deu o tiro para cima, tá? Não em cima, ele deu o tiro para cima. E esse agente não parou, ele precisa parar esse agente, a única forma que ele tem é o uso da arma de fogo dele. Ele vai dar onde? na perna, no braço, de forma a mobilizar a parar esse agente. O policial que age de violência, ele vai dar no tórax, vai dar na cabeça. Deu para entender, gente, a diferença? Guardem esse quadro para a vida, porque isso cai na prova. Uso da força pode? Pode. Uso da violência? Não pode. Tranquilo até aqui? Não. 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 Tem dúvidas aí, gente? Da diferença do uso de força para uso de violência? Não confundam isso na hora da prova, pelo amor de Deus, Não, professora tem uma cinco que cai no chão rolando e faz a partida. Não pode. Tranquilo aí? Vou andar, hein? Voltando aqui para o nosso slide. Quero falar um pouquinho com vocês da primeira Conferência Nacional sobre Segurança Pública que foi realizada no mês de novembro de 97 lá em Brasília. Por que houve essa conferência? Por entender que as mesmas condunam com a construção de relações democráticas e com a promoção e garantia dos direitos humanos à medida que olha o que foi abordado. Josi, eu preciso gravar isso? Precisa, tá? Você vai cair na prova de vocês. A nova redação do artigo 144 que fala o quê? A segurança pública é dever do Estado, direitos e responsabilidades de todos, sintonizada com o bem-estar da sociedade, a preservação dos direitos humanos e a defesa da democracia é exercida para a preservação da ordem pública e da incomunidade das pessoas do patrimônio. Gente, quando diz que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, está dizendo que o Estado é quem deve garantir a nossa segurança, tá? É um direito da gente ter essa garantia, porém, é uma responsabilidade mútua. Não adianta você exigir, tá? Não adianta você exigir do Estado que ofereça garantia e guardar drogas dentro da sua casa, de sua responsabilidade. Não adianta você ir para a rede social e pregar que o policial está agindo de forma arbitrária, que o fulano morreu e depois está fazendo a participação da campanha em prol da liberação das drogas. Isso é hipocrisia, gente. Tá? Nada contra quem quer que as drogas sejam liberadas, mas a pergunta é o brasileiro tem educação suficiente para a liberação das drogas? Não tem. Nós somos muito mal educados com ele. Mais para usar droga. Oi? O brasileiro não tem um bom dia quando te encontra na rua, quanto mais para usar droga. Exatamente. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, é de nossa responsabilidade. Ah, não, eu exijo a segurança do Estado, eu quero um carro de polícia e tal, não sei o quê, e toma cerveja financiada pelo traficante aí do bairro. Cara, hipocrisia, não dá. É sua responsabilidade denunciar o tráfico de drogas. Mas depende do que você vai fazer, tá, gente? Cuidado. Cuidado aí para não... Não dá, a gente não tem um problema minha aí. Então, eu não penso nem em denunciar, pelo menos não ser conveniente ao ato, né? Exatamente. e eu vou além, tá, todo mundo, todo mundo, eu falo aqui, todos nós somos corruptos. A gente tem hipocrisia de transrede social e falar de político corrupto, mas nós somos corruptos quando utilizamos internet gato na nossa residência, quando fazemos gato de energia na nossa residência, quando oferecemos dinheiro para o policial que nos para porque o nosso carro está atrasado ou porque a habilitação não está em dia. Nós somos precisos de sim, tá? Então, vamos parar com essa hipocrisia. Tranquilo? Não, eu não faço nada de errado. Olha bem, vê se você não faz. Olha, você acha legal comprar aquele leite mimoso e botar dentro da lata do leite ninho? Corrupção, tá enganando o pessoal que vai tomar seu leite ninho aí na tua casa, né? Então, gente... Legal, vamos comprar a Nutella da Pavuna. Quem está comprando Nutella da Pavuna? Porra, o potão está 25 no mercado e na Pavuna está 10. O que é isso, Gabriel? Estou comprando potes de Nutella da... Ô, Gabriel, tu comprou da... Meu Deus, tu acha que o caminhão virou? Tu acha que o caminhão virou? Eu fiquei sabendo de ninguém que foi roubado, para mim virou. Ah, entendi, entendi. Aí, a Taverna. É, eu não julgo vocês não, tá? Eu não julgo de forma alguma. Eu também, né? Às vezes, até de forma implícita, a gente comete atos de corrupção. Então, a gente precisa mudar um pouquinho, né? Mas essa Nutella está pagando aí, foi interessante, hein, Gabriel? Eu não compro mais porque estava perto da validade, mas não sei se foi roubado, não sei, mas estava perto da validade. Dava até para revender, Dava, pô, mas estava muito perto da validade. Olha a outra, um é o receptador, um é o receptador, a outra já quer partir para a revenda, meu Deus. Vou revender aqui em Anaruama. porque eu não compro mais. Olha, ela quer pegar na sua avuna para vender em Anaruama. Tá bom, Carol, pelo menos é longe, né? Não é? Mas fala, Gabriel, o que você não compra mais? Telefone, de segunda mão. Telefone, é, assim, gente, é muito complicado, né? Porque quando você compra... Assim, esses bens materiais que tu sabe que é muito furtado lá embaixo, eu não compro não, de segunda mão. Prefiro pagar na loja. Porque sempre, sei lá, eu sou muito surpreso que certas coisas trazem maldição. Eu penso nesse jeito. é. E, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque uma coisa que é um fato, não sou eu que estou falando, não, tá? Existe a questão da demanda, né? Oferta e procura. Se tem compradores para aquele objeto, o índice de furto e roubo vai aumentar. Deu para entender? Igual, assim, existem veículos, marcas de veículos que as pessoas já falam assim, ih, essa é muito roubada. Por quê? Porque tem o atravessador, tem alguém que vai receber lá na frente. Então, de fato, se a gente pudesse resguardar e resguardar o outro, é legal, né? Deixa eu dar mais uma andadinha aqui para a gente não avançar muito. Essa aula, geralmente a gente leva de duas a três aulas porque ela aborda temas bem complexos e a gente precisa trabalhar um a um, tá? Então, a gente vai indo, vai e volta, vai e volta. Hoje não vai dar tempo para a gente fazer as questões porque vocês vão ter aula daqui a pouquinho, né? Mas vamos falar aqui do número dois. A pasta de todas as instituições de ensino policial qualquer concepção ou prática relacionada à doutrina de segurança nacional ainda existente, tá? Doutrina de segurança que encara o cidadão como inimigo. Isso aqui, gente, infelizmente, ainda é uma realidade, tá? Ainda é uma realidade. Tem muitos agentes de segurança que acham que o cidadão, se você não faz parte da corporação, você não presta, tá? Você não presta. Aí, eu não estou falando, gente, da questão do preconceito racial. Não vou entrar nesse mérito, pelo menos não hoje. A gente vai falar disso em outras aulas. Mas existe aquela situação que o cidadão é inimigo, tá? Hoje em dia, eu vejo, tem relatos de alguns policiais falando que o maior problema é a câmera do celular. Por que a câmera do celular é o maior problema? Vocês conseguiriam me explicar? ainda não conseguir entender por que a câmera do celular com câmera, perdão, é um problema para o policial. Não, professora. Tipo assim, de certo modo, pode ser um problema. Porque, por exemplo, de certo modo, ela pode ser um problema. Depende de... por exemplo, eu filmo uma coisa e posto a parte que eu quero. Viriliza na internet. Tipo, essas coisas que geralmente tu sabe que a Globo faz muito isso. Polícia dá tiro em cima de suspeito. Pô, o cara não foi suspeito. O cara foi pego com a moto roubada. Suspeito de quê? Não obedecer a ordem de parada. Como a senhora falou, ele não... o certo é que ele tinha que dar o tiro para o alto. Mas ele não deu o tiro para o alto. Deu o primeiro no cara. Meio me entendendo errado. Mas, pô, o cara estava armado. Estava com um cara de coisa. Aí eles postam o que ele quer. Filma e só postam meio que a abordagem agressiva. Pô, o cara é policial. Ele não vai abordar uma pessoa armada segurando no braço. Ele vai apontar... Tem que apontar a arma. Tem que apontar a arma para o cara. Aí os outros acham que isso já é exagero. Você apontar a arma para você. O cara está de serviço. Não sabe quem é que está dentro do carro. Quem está embaixo do capacete da moto. Não conhece a índole da pessoa. Entendeu? E tu está com uma moto roubada, tua índole não é boa. Se tu sabe que a moto é roubada, tua índole não é boa. Entendeu? Mas teve um caso... Vou falar... Pode falar. Pode terminar. Estava até vendo ontem. O cara foi tentar assaltar o carro e o carro era brindado. O cara não abriu o carro e não conseguiu assaltar e um quilômetro na frente ele foi abordado. Aí... Ele foi abordado, né? Só que tipo assim, o policial já chegou de uma maneira um pouco mais, vamos dizer, agressiva, né? Sabia que o cara estava armado. Ele tinha certeza que era o assaltante. Chegou, já imobilizou, apontou na arma, imobilizou, botou no chão e gemou. Filmaram essa parte e botaram no Instagram. Tipo assim, isso é um tipo de jeito de abordagem que se dá à pessoa, não sei o quê, não sei o que lá. Como se o cara não tivesse feito nada, entendeu? Distorceu o fato. Sim. Beleza. Mas vamos lá no primeiro caso que você falou. Que o policial deu o tiro em cima. Ele não pode dar o tiro em cima. Ele tem que dar o tiro para cima. Ele tem um treinamento para isso. Outra coisa que você falou. Ah, as pessoas filmam, cortam. infelizmente isso acontece. As pessoas maíndole, né? Filma, corta e bota a parte que a interessa. Para isso, existe processo jurídico, tá? O processo da justiça que vai provar que se de fato esse policial fez ou não fez. Mas um detalhe, se o policial cumpriu toda a conduta dele, ele... o vídeo pode ser cortado em dez partes. Não vai fazer diferença. Infelizmente. Eu quero. É isso que eu estou te falando. Só eu tenho a posse do vídeo. Se eu só mostro a parte... Um exemplo. Um exemplo. Vamos botar um exemplo aqui. Eu vou lá... Tem um vídeo aqui. Vou lá, meti a porrada na minha mulher. Minha mulher pega uma faca e me enfia. Só é filmada a parte que minha mulher pega a faca e me enfia. E aí? Como que ela vai provar que foi legítima a defesa? Só foi filmada a parte que ela pega a faca e me enfia na rua. Não. Esse exemplo que você está dando, como ela vai provar? Existem os exames técnicos, exames de cortidemia, enfim. Vai provar que ela foi agredida. Em relação ao vídeo lá do policial, deixa eu só te falar uma coisa. Vai ser aberto na sindicato, Só que mediante a justiça, esse vídeo, ele não tem validade. Por quê? Porque se ela filmar e a gente não foi autorizada judicialmente, ela não tem valor. Porém, vai causar um clamor vai. Vai gente para a porta do fórum, da delegacia, que tira a blusa. Vai, vai, vai em qualquer situação. Não tem jeito. O ápice da corte, nós vimos aqui agora essa semana, a situação dessa menina, teve uma pessoa que divulgou o endereço e o nome da criança. que as pessoas pedem. Então, mas assim, será que isso paga a imagem da menina, a lesão que a menina está sofrendo? Porque assim, quando ela fez isso, ela já montou um novo grupo de ódio quanto a ser criança. Que é uma criança, tem 10 anos, é uma criança. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E o policial também. igual você falou, ah, tá com a moto roubada, não pode ser suspeito. É suspeito sim, Gabriel. Por quê? Até que, prova o contrário, todo mundo é inocente perante a lei. Vou te dar um exemplo aqui rapidinho para a gente não avançar a aula de colega. Você, tá, você conhece, tem um amigo de infância e ele aparece com uma moto, você conhece ele, conhece a família dele, conhece a mãe dele, come a macarrão na hora que a mãe dele faz. Você nunca vai te conceder desse cara. Ele fala assim, pô, Gabriel, tô vendendo essa moto aqui e tal, que não sei o quê, vai lá dar uma volta. Você sobe na moto, todo sererete, pão, pão, dá uma volta lá com a moto do amigo. Você é parado, o policial, ele identifica se a moto, aí o policial dá sinal de alerta, você não verifica, você não ouve, não vê, tá lá todo empolgado com a moto do amigo no outro. O policial puxa a placa dessa moto, verifica se a moto é fruto de um erro, fruto de um atrocínio, fruto de um curto. Você, aí já é culpado? Você deve ser considerado suspeito, certo? Professor, tipo assim, não é querendo, não sei nem a palavra que se encaixa ao certo. Eu peguei uma vez uma moto, eu não tinha moto na época, eu peguei uma vez uma moto emprestada do meu amigo pra fazer alguma coisa, tipo ir num banco rapidinho. Não tem documento, nada. Passei pelo meu pai. Quando cheguei em casa, meu pai perguntou de quem era a moto. Tipo, realmente era de um amigo meu de infância, tipo assim, a gente foi criado junto. Eu tomei tanta... Isso depois de 18 anos. Isso depois de 18 anos. Eu tomei tanta porrada, tanta porrada, que dá pra anunciar meu pai, cara. Porque ele fala que não se pega o vínculo dos outros, independente de... A não ser caso de violência. Não se pega, pô. Não sabe. Isso daí já é uma questão da nossa educação. Beleza. Só que assim, você conseguiu ver as duas situações? Entendi, sim. Entendi. Que realmente, às vezes, em provação, tu precisa pegar um carro pra fazer alguma coisa, tu não vai verificar se o carro não é roubado, se dá trabalho. Entendeu? Não adianta falar, Gabriel, pra gente, não adianta falar, não, eu verifico. Para. Igual eu assisti há pouco tempo convívio de juristas, né? Pode falar. Teve um caso aqui no bairro que o rapaz estava andando de moto com um amigo dele, pra cima e pra baixo. Tipo, eles eram muito amigos. Só que um fazia troço errado, todo mundo sabia que ele fazia troço errado, assim, e o outro era da aeronáutica. Então, eles foram todos pela polícia e a moto foi constatada que era roubada. O rapaz da aeronáutica foi expulso e eles tentaram, e tipo, ele alegou que comprou a moto sem saber que era roubada. Cronada, né? Moto Cronada. Uhum. Acabou que um foi expulso da aeronáutica, né? O moleque estava bem de vida já e era concursado, foi expulso. Tipo, provavelmente pra ele estar andando de garupa assim pra baixo e não sabia. Ou foi pegar uma carona vindo de Nova Iguaçu rapidinho, não sei. Exatamente. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado quando a gente fala desse ponto, que alguns policiais ainda têm em mente, e era ensinado isso nas escolas de policiais, que o cidadão é inimigo da polícia, não é. Por isso que tem caso de casos. Ninguém traz escrito nas costas, tatuado na testa. Se é marginal, isso não é. Uma pessoa pode ter, apesar que bandido, o marginal não tem características, tá? Mas suponhamos que tenha, igual você falou, a mesma moto, o cara com as mesmas características e o policial abordou de forma arbitrária. Poderia ser outra pessoa. Né? Então, a abordagem, a gente precisa ser igual pra todo mundo. Seja aos pés do complexo do Chapadão, seja aos pés lá da orla de Copacabana, pouco importa. Seja pra um suspeito, seja pra aquele cara que o policial tem plena convicção, mas não tem prova nenhuma. Porque, gente, o que acontece muito, o policial tá em perseguição, conhece, já tá participando da investigação contra aquele agente e ele não consegue pegar nenhuma prova. Aí o mau policial vai lá e coloca a prova ali. Aí é o flagrante montado. Perde esse policial, ele vai perder porque não vai ter e daqui a alguns dias esse cara que se ele esperasse um pouquinho mais de tempo e que não existe crime perfeito iria pisar na bola e ele conseguiria fazer uma prisão lícita. Aí o que vai acontecer? Provavelmente esse policial vai sofrer um pade, vai sair da corporação e esse cara em alguns dias vai estar na rua. Então, toda ação tem uma reação. Então, o policial precisa sim entender que o cidadão não é inimigo dele. Que uma câmera com celular com câmera ele pode ser muito mais vantajoso para um bom policial do que ruim. Tranquilo? Gente, é sempre bom te abrir a câmera pra falar com vocês. É sempre bom estar com vocês. Amo as quartas-feiras com a minha turma de PNRD. Um beijo. Até semana que vem, tá? Só vou desligar aqui a gravação. Boa noite. Beijo, Josi. Boa noite. Beijo, meu amor. Boa noite. Só vou interromper a gravação para não atrapalhar a colega. Tchau.